Olá, boa noite. Governo define primeiros trechos de rodovias estaduais que serão concedidos à iniciativa privada. Cartões de crédito são os principais responsáveis pelo alto índice de endividamento das famílias gaúchas. Um alerta para os riscos à saúde com uso excessivo de novas tecnologias. Falta de vacinas preocupa após confirmação de mais uma morte por gripe A no Rio Grande do Sul. E a expectativa para a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Palácio Piratini já definiu os primeiros trechos de rodovias estaduais que serão concedidos para a administração da iniciativa privada. O secretário dos transportes falou para empresários gaúchos sobre detalhes do projeto aprovado pela Assembleia. Pela empresa privada serão responsáveis por investir e fazer a manutenção das rodovias estaduais. Em troca poderão cobrar pedágios por 30 anos. Ao contrário do modelo atual, a cobrança vai ser feita por trechos e não por polos rodoviários. A votação ontem na Assembleia levou 8 horas. O governo aceitou a elaboração... Bom, nós tivemos um problema aí na reportagem. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, recebe na próxima semana uma das principais vitrines de negócios da cadeia leiteira no país. A Expo Leite 2016 foi lançada oficialmente hoje. Um brinde ao leite. Foi com este gesto que a Expo Leite Fenasul 2016 foi lançada nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Em um café da manhã com empresários do setor minutos antes, o governador José Ivo Sartori falou sobre a importância do leite na economia do Estado e de como o evento pode refletir positivamente na cadeia produtiva. Para o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a Expo Leite Fenasul é uma oportunidade de mostrar a união do setor. É uma integração do campo com a cidade, exatamente buscando potencializar e evidenciar todo o nosso setor leiteiro gaúcho. A 39ª Expo Leite e a 12ª Fenasul ocorrem de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento também é promovido pela Associação de Criadores de Gado Holandês do Estado, a Gadolando. Para o presidente da entidade, a produtividade da pecuária leiteira gaúcha está acima da média em relação ao país. Nossa produtividade é boa, sim. Por quê? Porque nós temos um clima adequado e produtores com vocação e que exploram vacas realmente leiteiras de aptidão. Essas raças europeias, raça holandesa, raça gérsia. Durante o evento também foi anunciada a regulamentação da lei do leite, que deve ocorrer nos próximos dias. A nova legislação permite que a fiscalização e o controle do setor leiteiro ocorram em todas as etapas da produção, proporcionando maior segurança ao produtor e ao consumidor. A partir de hoje, os taxistas de Porto Alegre não poderão mais utilizar as tabelas provisórias de ajuste de tarifas. O prazo final para a atualização dos taxímetros nas oficinas credenciadas pelo Inmetro terminou ontem, segundo o calendário da EPTC. O quilômetro rodado está custando R$ 2,59 na bandeira 1 e R$ 3,36 na bandeira 2. A bandeirada inicial está em R$ 5,18. O endividamento das famílias no Estado é o maior em quatro anos. O cartão de crédito é o principal responsável pela escalada dos débitos. Os juros para usar o dinheiro de plástico já superam os 435% ao ano. As ofertas são muitas e os preços divulgados assim, em 10 vezes, são convidativos. Mas é preciso planejar para não fazer dívidas. Eu fiquei endividado no cartão, em dois cartões e a senha acabei de sair. Tu usa tudo que tu tem direito, cartão, todos os cartões que tu tem, aí tu vai entrando num buraco sem fundo na realidade. Mais de 50 milhões de brasileiros têm pelo menos um cartão de crédito. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, essa forma de pagamento é a principal causa de nome sujo. Conforme pesquisa da FEComércio, o endividamento das famílias gaúchas alcançou em abril deste ano o índice de 70%, maior patamar em quatro anos. O cartão de crédito é o principal meio de dívida, apontado por 76% das pessoas. Por isso, muita gente já mudou o comportamento. A gente não sabe o dia de amanhã, né, então eu prefiro não fazer mais compras no cartão, simplesmente pagando à vista. E eu já estou com o nome assim, o meu limite já está estouradíssimo. Eu me cuido, eu sou cuidadosa, quando está no limite eu paro. Eu pago em parcela única, não fico fazendo contas extras, não tenho cartões de lojas extras, é tudo bem contabilizado. Eles estão certos. A taxa média de juros no cartão de crédito subiu para 435% em abril. Por ser um crédito pré-aprovado, sem a necessidade de comprovação, fica fácil perder o controle dos gastos. Ele é muito fácil, é muito fácil se endividar no cartão de crédito. E é por isso que ele tem uma taxa de juros muito alta, né, porque ele não tem garantias, né. A pessoa gastou o dinheiro e a operadora não sabe no que ela gastou. Então se ela comprou uma geladeira, uma máquina de laváculo, ali não serve como garantia. De acordo com os economistas, a melhor maneira de manter as contas no azul é o planejamento. Em caso de endividamento, a orientação é trocar as taxas de juros mais altas pelas mais baratas. Se o banco não oferecer essa possibilidade, procure outro, até achar uma proposta que facilite o pagamento. Bom, e agora sim nós vamos ver a reportagem sobre os trechos de rodovias gaúchas que serão concedidos à administração da iniciativa privada. Pelas novas regras, as empresas privadas serão responsáveis por investir e fazer a manutenção das rodovias estaduais. Em troca, poderão cobrar pedágios por 30 anos. Ao contrário do modelo atual, a cobrança vai ser feita por trechos e não por polos rodoviários. A votação ontem na Assembleia levou oito horas. O governo aceitou a elaboração de um marco regulatório e a consulta à sociedade entre as emendas para garantir a aprovação. O governo deve apresentar um marco regulatório para a concessão das rodovias no Estado nos próximos 45 dias. Depois disso, deve abrir um período de dois meses para a realização de audiências públicas, onde setores da sociedade vão poder se manifestar sobre as concessões. Com isso, a expectativa é que as primeiras obras só aconteçam no ano que vem. Primeiro, o governo define o melhor projeto. Depois, faz a licitação para escolher a menor tarifa de pedágio, que será reajustada conforme a inflação. A escolha das rodovias, porém, será uma decisão do mercado. Quais rodovias o governo vai colocar algumas à disposição, o mercado vai escolher outras. No fim, isso vai ser definido pelo mercado. E o Estado vai escolher e ver se o que foi escolhido atende às necessidades. Mesmo sem a definição completa, algumas rodovias já estão na lista das privatizações, como a ERS-324, entre Passo Fundo, Maral e Casca, e a RSC-287, entre Santa Maria e Candelária. A ERS-118, que liga municípios da região metropolitana, não deve ser pedagiada. Hoje, na Federação, o secretário dos Transportes disse que, por causa do cenário econômico, o governo admite substituir a duplicação de algumas estradas pela construção de uma terceira pista, ou aumentar o prazo para a realização das obras. Já o governador do Estado anunciou que outros modais de transporte poderão ser concedidos. E devo dizer que concessões não vão ficar apenas na área rodoviária. Este é o primeiro caminho e virão outras concessões que são extremamente necessárias, especialmente na área do transporte. Também estão em estudo a formação de parcerias público-privadas para os portos de Estrela, Cachoeira do Sul e Rio Parco, e para que o Guaíba possa ser navegável também à noite. O Banrisul fechou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 188 milhões. O valor representa crescimento de quase 28% em relação ao mesmo período de 2015. Conforme balanço divulgado hoje, o patrimônio líquido do banco cresceu 10% em um ano, totalizando R$ 6,3 bilhões no final de março. Já os ativos totais da instituição tiveram um incremento de 7,5%, somando R$ 66 bilhões. Algumas nuvens no céu de Santa Cruz do Sul, mas o sol prevalece, máxima de 20 graus. Sol entre nuvens também em Santa Maria, onde os termômetros oscilam entre 13 e 20 graus. Em Cachoeira do Sul, as temperaturas variam pouco ao longo do dia, mínima de 15 e máxima de 19 graus. Ainda nesta edição, veja a expectativa dos gaúchos com a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. E depois do intervalo, após confirmação de mais uma morte por gripe A, falta de vacinas preocupa no Estado. Nós já voltamos. Muita nebulosidade sobre a capital gaúcha nesta quinta-feira. Os termômetros oscilam entre 15 e 19 graus. Novo Hamburgo também tem previsão de céu cinzento. A máxima chega aos 21. No litoral norte, muitas nuvens e temperaturas que não variam muito. Mínima de 18 e máxima de 20 em Tramandaí. Prevenção a dengue na zona norte da capital. O bairro Chácara das Pedras foi escolhido para a ação nesta quarta-feira de combate ao Aedes aegypti. Funcionários de uma multinacional especializada em máquinas e ferramentas, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, visitaram as casas e conversaram com os moradores sobre as formas de evitar os focos do mosquito. Aqui já foram registrados 54 casos de dengue autóctones este ano. Apenas o bairro Vila Jardim, com 68 pessoas infectadas, tem mais registros. Foi registrada hoje a trigésima sétima morte provocada pelo vírus H1N1 no Estado. A vítima era um morador de Farroupilha, que não pertencia aos grupos de risco. O crescimento do número de casos fatais da doença ajudam a aumentar a procura pela vacina. Um produto que já é difícil de encontrar nas clínicas particulares. O telefone não para nessa clínica na região central de Porto Alegre. Não basta também o aviso na porta de entrada de que não há mais vacina anti-gripe para adulto. A esperança é de pelo menos conseguir ter os filhos imunizados. Eu preciso dar para ela, porque na escola dela já deu dois focos. E mesmo assim o posto não quer dar. Entendeu? Eu estou procurando, vou dar particular, vou esperar que aconteça alguma coisa com a minha filha. Não poderia estar acontecendo, né? Porque eu acho assim, ó, é vacinar a população, vacinar a população. Chega aqui, não tem. Conforme a clínica, não há previsão da chegada de mais lote da vacina contra a influenza. O Rio Grande do Sul está em segundo lugar no ranking nacional de óbitos por causa do H1N1 atrás de São Paulo, de acordo com o boletim divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde. E ele não pode tomar ainda porque ele tem menos de seis meses, né? A gente está esperando ele completar seis meses, mas que vem para tentar uma vacina para ele também. No estado, os postos de saúde retomaram o atendimento depois de o poder público conseguir normalizar os estoques. Mas, por enquanto, só estão sendo vacinadas as pessoas dos grupos prioritários. Crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas ou outras enfermidades que comprometam a imunidade. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre necessita urgente de doações de todos os tipos de sangue devido ao baixo nível dos estoques. Interessados podem comparecer ao banco de sangue da instituição, que fica na rua São Manuel, número 543, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às três da tarde e no sábado, das oito ao meio-dia. É preciso levar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida, mas também trouxe agitação e alguns transtornos à saúde. Redes sociais, computadores, tablets, smartphones, jogos online. A sensação é de muita coisa e pouco tempo para dar atenção a tantas novidades. E passar dos limites pode trazer consequências sérias para o futuro. Confira na reportagem da UPF TV. Celulares, tablets, computadores e videogames. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia. As redes sociais e os novos aplicativos atraem e muitos consumidores. E tem quem não consiga se desconectar. Com que frequência o senhor usa o celular? Diariamente, mas, sei lá, dez vezes por dia, mais ou menos. Eu olho ele sempre, porque até para ele desperta e tal. Quase 12 a 14 horas por dia. Bastante. Sempre. O uso em excesso pode trazer complicações para a saúde. Normalmente, a postura incorreta na frente do computador ocorre quando a pessoa dobra-se para a frente. Normalmente, a pessoa vai desenvolver uma má postura permanente e uma dor muito grande na musculatura das costas. Que deveria sempre no final de um dia de trabalho fazer alongamento e reforço desta musculatura. Senão, na idade mais avançada, vai ter problemas bastante importantes de dor na coluna. O exagero na digitação pode causar a mialgia, que é a dor nos músculos das mãos. Inflamação da articulação do polegar e a tendinite, que é a inflamação dos tendões pelo uso frequente dos polegares na digitação. A dica é segurar o celular com apenas uma das mãos e digitar com o indicador, evitando o uso só do polegar. Sempre que um indivíduo digitar bastante, deveria ter um período de descanso e fazer um alongamento desta musculatura. Válido também para os usuários de computador, que usam todos os dedos, que deveriam, após cada hora de trabalho, ter 10 minutos de descanso e alongamento. Existe uma série de exercícios, uma série de atividades que podem ser feitas, podem ser propostas e vão em encontro ao alongamento dessa musculatura. Esse alongamento, tanto do tendão, quanto do nervo, quanto do músculo, leva a um aumento do aporte sanguíneo, um aumento da vascularização. E esse aumento do condicionamento vascular que sofre o tecido, leva a uma melhora trabalhada de forma preventiva para que essas tendinites possam não acontecer ou vir a diminuir de sua intensidade na vida do trabalhador, na vida do cidadão em geral. Os produtores de uva gaúchos já podem fazer o recadastramento vitícola. A atualização pode ser feita no site da Embrapa ou de entidades parceiras e sindicatos. Para o preenchimento são necessários CPF, inscrição estadual de todos os vendedores da propriedade e o formulário dos parreirais que foi repassado ao produtor em 2015, com as informações de produção de uva de cada vinhedo. A declaração deve ser feita entre maio e outubro deste ano. De acordo com a Embrapa, para vender a produção em 2017, o viticultor deverá ter prestado as informações da safra de 2016. Céu claro com poucas nuvens nesta quinta-feira em Pagé. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 17. Pouca nebulosidade também sobre pelotas. Os termômetros sobem até os 18 graus. Previsão de dia ensolarado, apesar de algumas nuvens no céu do litoral sul. Mínima de 12 e máxima de 18 em Rio Grande. Veja depois do intervalo. A expectativa com a votação do impeachment da presidente Dilma no Senado. É a seguir. Previsão de um dia cinzento na Serra Gaúcha. As temperaturas variam entre 12 e 17 graus em Caxias do Sul. Muitas nuvens também sobre Passo Fundo, que tem máxima prevista de 20 graus. E juí amanhece com céu nublado e termômetros na casa dos 13 graus. Ao longo do dia, a máxima chega aos 21. A maioria das estações da Transurb começou hoje a receber doações de roupas, cobertores e calçados para a campanha do agasalho da empresa. As caixas coletoras estão em pontos estratégicos nas estações do metrô. No ano passado, a Transurb arrecadou 57 toneladas de artigos para famílias necessitadas. Mais de 50 entidades assistenciais, que ficam nos seis municípios por onde passa o trem, receberão o que for arrecadado. Estão abertas as inscrições para o pré-vestibular gratuito na capital. O curso tem sido uma alternativa para quem não tem condições de pagar pelo ensino particular e tem dado muito certo. Hoje foi dia de visita à Faculdade de Educação da URGS, onde a Tainara vai ser aluna a partir do segundo semestre. Mas ela não passou de primeira no concorrido vestibular da Universidade Pública. Já tinha tentado em 2014, logo que terminou o ensino médio e a nota não foi suficiente. O que ajudou a Tainara nos estudos foi o pré-vestibular gratuito oferecido pela Prefeitura da capital. Sozinha eu não conseguia fazer as coisas, não conseguia chegar e estudar sozinha por mim mesma. Então o que eu fiz? Eu descobri o cursinho e eu prestava muita atenção nele. Eu dependi muito dele, mas tinha vezes que eu conseguia estudar em casa. Isso fez um pouco de diferença, mas eles me ajudaram demais. As inscrições para o pré-vestibular e Enem Popular abriram esta manhã na Secretaria da Juventude de Porto Alegre. São 700 vagas divididas nos três turnos, por ordem de preferência na hora da inscrição. Mas até quem fica na fila de espera pode conseguir vagas ao longo do curso. Muitas pessoas passam no Enem e deixam de frequentar o curso, então é o momento onde os alunos da lista de espera entram. E a gente também tem um controle muito rígido com a frequência dos alunos. Aqueles alunos que não têm frequência e não justificam as suas faltas, eles são substituídos para que a gente propicie a novos alunos também estudar. São requisitos para a inscrição ter entre 15 e 29 anos, estar cursando o terceiro ano ou ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, residir em Porto Alegre e ter renda familiar per capita de até R$ 1.320. O Gustavo foi o primeiro a garantir a vaga hoje. A família não teria condições de pagar pela faculdade ou pelo pré-vestibular. Se eu conseguir, vou ser o primeiro a me formar na família e é uma pressão grande, mas estamos aí para isso. Professor de História, então? Professor de História, sim. Sol entre nuvens e temperaturas típicas de outono em toda a região oeste do estado nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, a mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em São Borja, os termômetros marcam entre 14 e 22 graus. Já em Alegrete, a máxima não passa dos 20 graus. No dia em que o Senado vota o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o país vive a expectativa sobre a decisão dos parlamentares. Se eles considerarem que existem indícios de crimes de responsabilidade, a presidente será afastada do cargo por até 180 dias. Nossa equipe foi ouvir a população sobre o assunto. Afinal, qual é o sentimento do brasileiro com tudo o que está acontecendo na política? Nenhum acampamento na Praça da Matriz, no centro. Nada de telão ou fechamento da Avenida Guete, no Moinhos de Vento. Diferente do domingo de votação da abertura do impeachment na Câmara, nesta quarta-feira, Porto Alegre não parou para a votação da primeira parte do processo no Senado Federal. Nem o monitor ligado na transmissão da TV Senado em loja do centro chamou muita atenção. Sensação de dia normal. Eu sou neutro, mas eu acho que não vai mudar nada. Hoje, para mim, não vai mudar nada. Para mim, é um dia normal. Porque uma hora é, outra hora não é, uma hora quer o impeachment, outra hora não quer. Então, a gente fica em cima do muro com um dos outros. Já sobre o futuro do país, com ou sem impeachment. Não vai mudar nada se ela sair. Ou fica para mim, fica a mesma coisa. Eu acho que teria que ter novas eleições, mas mesmo assim, né, não adianta muito. Eu acredito que seja importante que ela saia, porque do jeito que está, assim, a situação da política está muito complicada. Teria que mudar tudo mesmo. A sessão no Senado Federal iniciou quase uma hora atrasada, perto das 10 da manhã. A previsão é de aproximadamente 20 horas de discussão. E a tendência, afirmada até pelos senadores governistas, é de aprovação da abertura do processo de impeachment, que precisa da aprovação pela maioria simples dos senadores. Ou seja, 41 votos. Se confirmada, o afastamento por 180 dias da presidente Dilma Rousseff pode começar amanhã. Mas o impeachment definitivo ainda depende de mais duas votações. Haverá ainda uma outra deliberação do Senado, aceitando ou não a denúncia por crime de responsabilidade. Também por maioria simples. Mas a terceira, que é a definitiva, é de julgamento por crime de responsabilidade ou não da presidenta da República. A sessão esta, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e o quórum exigido é novamente, como já ocorreu na Câmara dos Deputados, de dois terços dos membros do Senado Federal. A presidente terá entre 10 e 20 dias para apresentar a sua defesa. Mas o processo até o julgamento final não tem prazo determinado. A expectativa é de que o Senado mantenha a celeridade na avaliação. Agora você fica com a transmissão ao vivo do plenário do Senado Federal com a votação do impeachment da presidente da República. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho